Fala galera do Youtube! Beleza? Aqui quem está falando é o Leandro Você está no canal do C.A. do D.I.P. e no vídeo Hoje eu estou trazendo vídeo pra vocês com um aplicativo pra você estar criando intro pelo seu celular Com esse aplicativo você vai poder estar pegando, sei lá, cenas de um vídeo seu E estar criando uma intro a partir dessas cenas Então fica bem legal pra você que tem canal de viagem Ou você que fez, sei lá, um vídeo diferente E está querendo criar um início, tipo uma intro diferente só pra esse vídeo Então enfim, antes de começar esse vídeo já vai deixando likes Se inscrever no canal e também, é claro, ativando o nosso sininho das notificações Eu quero que todo mundo clique no sininho e coloque todas as opções, tá? Porque senão o Youtube para de te notificar Só lembrando, vamos bater nesse vídeo a meta de 700 likes Todo mundo já deixa o like só aí embaixo, tá? Todo mundo dá um clique aí no like e também comenta o número do seu like Só colocar a hashtag, o número do seu like Que eu vou sair comentando e dando coraçãozinho, tá? Pra todo mundo Então ó, já deixa aí embaixo pra mim sair disparando o coração, beleza? Enfim, o link pra você baixar o aplicativo vai estar aqui embaixo Nosso último link na descrição E se você também quer algumas outras intros, tipo gamer e intro diferente Já trouxe o tutorial no canal, tá? Só você clicar aqui em cima e ir lá conferir, beleza? E se você é novo e não sabe baixar, tem vídeo ensinando vocês, tá? Não posso esquecer de avisar Bom, galera, como vocês podem ver, eu já tô aqui no celular, tá? Com o aplicativo e a gente tá criando a nossa intro Só lembrando que o link tá na descrição, tá? E antes da gente começar, eu preciso avisar pra vocês Que vocês precisam ter no seu celular As cenas que você quer colocar nessa intro, tá? Então se você quiser pegar uma cena, sei lá, de viagem Que você postou no seu canal Ou algo que você já gravou Passa pro seu celular e deixa aí tudo certinho, beleza? Vou tá clicando aqui no aplicativo E aí ele vai tá dando aquela bela carregada, tá? Tem vários modelos dentro pra vocês estarem criando Aqui no caso eu já tentei criar uma, tá? Então tá aparecendo essa tela Mas é só vocês clicarem na tela normalmente Que vai tá aparecendo aí pra vocês E aí aparece aqui, ó, a parte de galeria Eu selecionei alguns vídeos pra tá mostrando pra vocês, beleza? E vou tá colocando aqui Então eu selecionei e clico aqui em OK, tá? Você pode colocar quantos vídeos vocês quiserem Agora aqui você adiciona um título, tá? Se foi de uma viagem, você pode colocar pra onde foi essa viagem Coloca tipo o nome do país, do estado Aqui no caso é pro meu canal Então eu vou colocar Leodantas, tá? Aqui é o nome E aí se você quiser que o texto apareça separado Você dá um espaço e deixa aqui embaixo, beleza? Vou tá clicando agora aqui em Continuar E agora aqui embaixo aparece fontes, tá? Tipo estilos de vídeo pra você tá colocando Eu no caso gostei bastante dessa primeira aqui, ó Action, tá? Essa segunda E aí ele demora um pouquinho pra tá dando aquela carregada, tá? Mas depois que carregar é de boas, tá? Vou tá colocando aqui no início, ó Aparece o Leodantas E o texto meio que cresce aqui na tela, tá? Tá travando por conta que tá rodando o aplicativo aqui com a gente Outra coisa que você pode fazer Antes de você começar a editar Você clica aqui nesse botão aqui do meio Vem aqui na opção recortar E aí você recorta uma parte do vídeo Exemplo, que você não queira, tá? Exemplo, tem essa parte aqui, ó Ai, não gostei dessa parte Ai, eu quero que corte essa parte Então você pode tá colocando Só a parte do vídeo que te interessa, tá? Vou recortar aqui o meu E aí eu vou mostrar aqui pra vocês, beleza? Bom, galera, já recortei aqui tudo certinho Outra coisa, se tiver um áudio no seu vídeo E você quiser que esse áudio, tipo, não fique aparecendo Você clica aqui na opção, tá? E aí você pode tá aumentando o áudio Ou você clicando e desligando o áudio, tá? Que é diminuindo Pra não tá afetando durante o seu vídeo, beleza? E aí, agora é só apertar o play Pra ver como ficou mais ou menos a nossa intro, beleza? Outra coisa legal pra vocês estarem testando É os textos aqui do lado Então tem várias opções pra vocês estarem colocando Eu gostei dessa aqui que fica com essa parte branca do lado Eu gosto bastante de vídeo assim E outra coisa que eu gostei aqui, ó São esse texto aqui, ó Type, editar Essa opção aqui de edição Vai demorar um pouquinho pra carregar Mas, ó, aparece aqui, ó Leo Dantas E aparece o título que você escreveu Então se você quiser, sei lá, colocar alguma descrição Você clica aqui em adicionar texto E aqui eu vou colocar aqui, ó C, C, X, P Sei lá, o nome do evento que eu fui E cada parte do vídeo você coloca alguma coisa Aqui eu vou colocar, sei lá Maurício, vai Maurício Ok? E aqui eu vou colocar, sei lá Turma da Mônica Mônica, vai Vamos colocar Mônica Você escreve o que você quiser Então, assim Se seu canal tiver, tipo, gameplay Vlogs Você vai colocando durante a sua edição Que aí vai aparecendo aqui, tá? Vou apertar o play Só pra vocês verem como ficou E aí, galera Você pode sair adicionando, tá? Outra coisa legal pra vocês adicionarem É essa opção aqui, ó Highling, tá? Tipo, não sei falar inglês Essa palavra aqui Mas Ele deixa, tipo, uma transição Então você pode selecionar Na parte do vídeo que você quiser Porque quando passar aqui, ó Ela vai dar, tipo, um corte no vídeo E vai fazer um efeito aqui dentro, tá? Vou estar adicionando mais Pra vocês verem mais ou menos Como que fica E aí, galera Porque vocês já fizeram suas edições, tá? Vou estar colocando aqui do início Pra vocês verem mais ou menos Como ficou, ó Aparece esse nome Eu gostei bastante desse texto E aparece também, tipo, o que eu quiser E aí, onde eu coloquei aqueles efeitos Vai criar como se fosse um efeito Dentro do vídeo, tá? O único problema aqui É que o vídeo tá muito rápido Então você pode colocar Uma parte maior do seu vídeo, tá? Pra vocês estarem adicionando efeitos, beleza? Depois vocês já colocaram aqui Já criaram o estilo Já testaram todas as opções aqui dentro Pode estar clicando aqui Em salvar Aí, galera Como vocês podem ver Depois que você já criou o seu vídeo, tá? Você pode clicar aqui Salvar e compartilhar Que o vídeo vai estar sendo processado E criado aqui dentro, tá? Depois você adiciona no início Dos seus vídeos aí A sua intro completamente diferente E aí você coloca o áudio Que você quiser, tá? Tipo, de uma música De um efeito sonoro O que você achar legal Pra colocar na sua intro Mano, então, galera Foi esse nosso vídeo Se você gostou Já vai deixando o like Se inscrever no canal, tá? Então, e se você quiser Algumas intros diferentes Se você quiser, sei lá Sair testando Sair vendo novidade Clica aqui nos cards, tá? E vai lá conferir Porque eu já trouxe Alguns tutoriais de intro Aqui pra vocês Enfim, nossa Série, eu ia ser Pra uma menina feia Horrível Meu Deus, gente Menina nem é feia Série pra você Obrigado por assistir Série pra você Série pra você Série pra você Obrigado por acompanhar E o nosso último salve Vai ser pro Freud Jet Série pra você Obrigado por sempre Estar assistindo, tá? Valeu E enfim Se vocês quiserem Apreciar nossos próximos vídeos Só comentar aqui embaixo Na hashtag Manda salve Aproveita e pode comentar Várias e várias vezes Se eu já mandei Série pra você Pode comentar novamente, tá? Todo mundo Sai disparando os comentários Enfim, me segue lá No Instagram Arroba Leandro Seu Adantas Tem linkzinho aqui embaixo Pra vocês irem lá Me seguir Pra vocês acompanharem Minhas stories, as minhas fotos E também, gente Pra gente ter uma relação Assim, ó Um pouquinho melhor Tá entendendo? Enfim, bem a todos Valeu Falou E eu fui